O homem que sofreu de ferimentos no sábado em Lahane recuperou-se. Januari Pereira teve alta esta segunda-feira, depois de receber cuidados médicos no Hospital Nacional Guido Valadares. Este foi atingido na sequência do assassino decorrido este sábado em Lahane, que resultou duas pessoas perderam a vida. Na sequência, tratam-se de pai e filho e terão sido atirados por um membro da polícia. O pai morreu no local, enquanto o filho faleceu no hospital. O suspeito está atualmente detido na sala de detenção do comando do município de Dili. E nestas dores, Cidela do Hotel Artali.